Olá pessoal, hoje vamos diretamente para Bragança, situada no Nordeste Paraense, conhecida como a terra da melhor farinha de mandioca. E claro, vamos conhecer como é o processo artesanal e tradicional dessa farinha, que recebeu em maio de 2021 um registro de indicação geográfica pelo INPE. Vem comigo! Eu me chamo Odete Freitas, seja bem-vindo ao canal Pela Amazônia. A farinha, um dos principais produtos da mandioca, é um dos itens essenciais da cultura alimentar dos paraenses. E o seu processo começa pelo plantio, que ocorre no período chuvoso da Amazônia, entre os meses de janeiro e março, e a colheita no verão a partir de setembro ou outubro do mesmo ano. A tradicional farinha de Bragança é conhecida como a farinha d'água, o que significa que a mandioca passa por um processo de fermentação na água. Ou seja, a mandioca fica de molho em tanques e, em muitos casos, ainda de forma bem artesanal, nos igarapés, por cerca de quatro dias. Depois ela é descascada e volta para o igarapé, fica de molho novamente, e a partir daí começa o processo de fabricação da farinha já na casa de farinha. Nesta propriedade, temos o processo ainda da mandioca que fica de molho, nos igarapés como este aqui, onde é separado um espaço para deixar a mandioca de molho fermentando por cerca de quatro dias. Se você está gostando deste vídeo, já deixe o seu like, já se inscreva, se ainda não é inscrito, já se inscreva e compartilhe com aquele amigo que gostaria de conhecer como é que funciona o processo de produção de farinha de mandioca no Pará ou na Amazônia. Após retirar a mandioca da água, ela é descascada e levada até este equipamento, onde ela é moída ou triturada. Após a mandioca ser ralada, ela vai para o tipiti, que é este artefato de palha, onde a mandioca é espremida e extraída do tucupi. Enche de massa moída aqui e aí vai espremendo. Aí tira o tucupi, né? Nesse processo que vai tirar o tucupi. Tanto que a gente tira esse tucupi de farinha da mandioca ralada, como o tucupi que é para secar essa massa da farinha, né? Então o processo que a gente faz aqui, para enxugar. É só para enxugar. Botando o tipiti, aí vai até, pode alcançar aqui, aí só faz naquilo. É no muque. É no muque, é. Nesse processo é extraído o tucupi, outro subproduto da mandioca também muito utilizado na culinária paraense. Esse aqui é o tucupi, esse aqui é o famoso caldo da mandioca, que é extraído no processo de moagem da mandioca, né, senhor Claudão? E aí forma esse caldo aqui, amarelo. Quantos litros de tucupi o senhor tirou aqui? Eu tirei 80 litros. Aqui. 80 litros aqui. Aqui este tucupi é feito o tacacá. É feito... O pato no tucupi. O pato no tucupi, os molhos de pimenta, tudo aqui serve para fazer. Arroz paraense, faz parte da culinária, né? Lembrando que ele é... Ele é... Ele foi criado pelos índios também, né? Era uma... Fazia parte da culinária indígena, o tucupi. Aqui é a canoa que faz a maceira, né? Faz a peneira da... Da... Da mandioca. Formar o granulado aqui, ó. Para formar a farinha na torragem. Que a partir daí, vai para o processo de escalda. Seu Claudomiro, é quanto tempo de queima da torra, né? O processo de torra? Uma hora e vinte. E qual que é essa... Essa é a farinha comum, né? Quais são os tipos de farinha? Faz a lavada, faz a... A comum que é essa aqui. E qual que é a diferença de processo? É que a lavada, a gente tem que botar uma água na massa. Tirar o vaso, o tucupi. Tá? Mais... É mais... Mais isso, o saparinho. A lavada. E essa aqui, que é comum, é só... É só moer. É só colocar ela. É só colocar ela. E claro que eu fui ativar a minha memória afetiva, já que o meu avô também era produtor e tinha casa de farinha. O senhor não precisa pagar a academia e sal para o senhor não conseguir. Pronto, já fiz a minha academia por hoje. Até que não me saí mal, né pessoal? Mas é melhor o seu Claudomiro assumir de novo o seu posto. Como é que chama esse... Essa gente tem que coar ela para tirar o grosso. Para ficar normal assim. É a crueira que chama essa? Para ficar normal. Depois de torrada, a farinha então ela é peneirada para ter uma uniformidade nos grãos. Música Música Uma curiosidade no processo de produção da farinha é que toda a família ela é envolvida. Filhos, a esposa, esposo, netos, primos. Então toda a família ela é envolvida desde o processo de plantio até a torragem da farinha ou dia da torra da farinha. Do tucupi ou da decantagem do tucupi é extraída a goma de tapioca. Música O processo para fazer a granulagem, né, vamos dizer assim, os grãos da farinha de tapioca, a senhora pega ela... A palheta assim no dedo da gente vai fazer assim. Só com a mão. É. Vai formando o grão. Não é nem na peneira. Não. Aqui vai dar quanto? Que é feita a farinha de mandioca, que é feita tapioquinha. Então é neste processo de decantagem do tucupi que é formada a goma. Aqui já é o processo de peneiragem da goma e torragem. Assim como a farinha ela também vai ao forno ser torrada. A farinha de tapioca ela pode ser pura ou misturada com coco. Que também é muito procurada, né, com coco torrado junto com a tapioca. Na torra da farinha de mandioca, percebemos que ela pula igual pipoca. Observem. A farinha de tapioca, este outro sub produto da mandioca, ela é muito utilizada pelos paraenses também no consumo do açaí. Junto com a farinha de mandioca ou somente com, né, sem a farinha de mandioca, somente a farinha de tapioca. Ou ainda no café, no café da tarde, com um cafezinho preto com farinha de tapioca, é uma delícia. Fora inúmeras outras receitas que dá para se fazer com a farinha de tapioca. Quem aí nunca tomou um sorvete de tapioca? Se ainda não tomaram um sorvete de farinha de tapioca, o dia que puder experimentem. Com certeza vocês vão sentir a crocância da farinha de tapioca. Com o processo de torragem da farinha de tapioca, encerro este vídeo e convido a vocês para conhecer e degustarem desses produtos e subprodutos da mandioca, tão apreciada na culinária para esse. Se ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam, ativem o sininho para receber vídeos semanais como este e compartilhem. Compartilhem este vídeo com os amigos que ainda não conhecem esse processo. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!